Andei perdido no mundo Nos conduz a vida eterna e por ele somos guardados Jerusalém, Jerusalém É uma cidade santa igual no mundo não tem Uma viagem feliz Jesus Cristo fez também Pra uma cidade santa igual no mundo não tem Prepare teu coração, tu podes viajar também Pra linda cidade santa chamada Jerusalém Jerusalém, Jerusalém É uma cidade santa igual no mundo não tem A cidade santa igual no mundo não tem A cidade santa igual no mundo não tem A cidade santa igual no mundo não tem